Retornando de Bauru, o Campeonato Paulista Infantil de Inverno foi uma grande competição. Uma grande competição e com um campeão inédito. Sesi, pela primeira vez, é campeão paulista infantil de inverno. Ele e Sesi e Esperia fizeram uma disputa sensacional nas quatro etapas de disputa. Na primeira e na segunda etapa, quem estava na frente era o Sesi, que se fosse campeão também seria campeão inédito. A partir da terceira etapa, com a entrada das provas de revezamento, o Sesi passa à frente. 22 pontos, nada mais do que isso. Mas foi no último dia, na última etapa, que aí sim dispara 84,5 pontos de vantagem o Sesi, pela primeira vez campeão paulista infantil de inverno. Competição boa e que reforça o bom trabalho pelo Sesi. Trabalho feito no recrutamento dos atletas nessa só muito bem sucedida organização interna, a Liga Sesi, que tem revelado alguns valores. Critérios interessantes e que formam principalmente narradores em relação e projeção para o futuro. Precisa se lembrar que na semana anterior, o Sesi também comemorou a conquista do tetracampeonato paulista petis de natação. O que eu vi em Bauru muda até um pouco do conceito inicial que eu tinha depois de ter estado no Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno em Santos. Lá, eu tinha a impressão de que São Paulo talvez tivesse um pouco de dificuldade este ano para manter o título do troféu Chico Piscina. Ao final do que eu assisti neste final de semana, sai com a certeza de que São Paulo permanece como favorito. A competição em São Paulo, no meio do ano, é diferente do restante do Brasil. Todo o Brasil disputa os campeonatos de inverno em piscina curta no meio do ano e longa no verão. Em São Paulo, ao contrário. No meio do ano, as competições são em longa porque são seletivas para a formação da seleção que vai para o troféu Chico Piscina. Tanto é que nesta semana, novamente em Bauru, teremos o Campeonato Paulista Juvenil. E o que eu assisti foram excelentes disputas e uma seleção muito forte que deve manter o título do Chico Piscina. Foram 11 recordes de campeonato e um recorde paulista de categoria Infantil 2 Feminino. Foi o 4x100 livre, marcado pela equipe do Corinthians. 4x100 livre do Corinthians, Infantil 2 Feminino. Foi a única marca estadual. Depois foram 11 recordes de campeonato. Entre os 11 recordes de campeonato, um nadador que merece um destaque, Stéphane Steverick, que acabou, nadador do Speria, que acabou de retornar da Holanda, onde inclusive foi campeão holandês em algumas provas, bateu recordes nacionais e, aliás, lá estava com uma virose, retornou ao Brasil e, de cara, direto para o Campeonato Paulista, venceu as quatro provas, todas elas com recordes de campeonato. Foram a dor que mais pontos fez na competição. O melhor resultado masculino, entretanto, veio dos 1.500 metros de nado livre logo na primeira etapa, através do Vitor Balansega, nadador que ganhou os 1.500 metros de nado livre com 16,30, baixando mais de 10 segundos da melhor marca pessoal e chegou quase um minuto à frente do segundo colocado. O melhor resultado feminino da competição veio com Giovana Reis na prova dos 100 metros de nado livre, nadadora do Corinthians. Ela que, na categoria infantil 2, com 58,00, ficou a um centésimo do recorde estadual. Ainda tivemos bons resultados, expressivos resultados, nadadores que já conhecidos, como a Stephanie Baulucini, nadadora do Paineiras, que quase bate o recorde estadual dos 50 metros de nado livre, fez um 27,01 na categoria infantil 2, um excelente resultado para ela. Bons resultados também, através do nadador Lucas Tudoras, ele que estava se sentindo um pouco, teve um problema de alergia durante a competição, mas mesmo assim fez grandes resultados. Tem um nome que não era conhecido, talvez, da grande parte do estado, foi uma nadadora que não só venceu duas provas, do 100 livre e os 800 metros de nado livre infantil 1 feminino, como bateu o recorde de campeonato da nadadora Tayane Melissa Gabriel do Amaral, nadadora do SESI, que ninguém conhecia, e com um 9,37,56, uma marca impressionante, bate o recorde de campeonato. Ela que, inclusive, surpreendeu a nadadora da casa, a Sofia Coleta, outra grande nadadora, nadadora da BDEC, que acabou sendo a melhor nadadora do infantil 1 feminino, melhor nancy técnico e a nadadora mais eficiente da categoria. Gostei demais da competição, achei bacana que das quatro categorias nós tivemos quatro campeões diferentes, o infantil 1 feminino vencido pela equipe do SESI, o infantil 2 feminino vencido pelo Corinthians, o infantil 2, 1 masculino vencido pelo Missanto, e o 2 masculino pelo Espéria, o que mostra um equilíbrio. Aliás, falar em equilíbrio, no quadro de medalhas, o Espéria até foi um pouquinho melhor do que a equipe do SESI, campeã da prova, mas acho que o mais importante do que isso é de que mais de 20 clubes, dos 45 participantes, estiveram no pódio da competição. O que mostra o bom trabalho que é feito em várias cidades do interior, a natação paulista vai muito bem. Vou falar em natação paulista, preciso falar da competição. De parabéns, Federação Aquática Paulista, pela organização, pela estrutura, arbitragem, tudo perfeito. Arena BDA, não precisa dizer que maravilha de estrutura, que acabou combinando grande competição, grandes resultados, um lugar perfeito, e uma transmissão incrível, com caracteres, com resultados, ao mesmo tempo aquele logo da FAP, que sucesso sensacional. Parabéns à Federação Paulista, que sirva de inspiração para todo mundo. Tenho certeza que, ano passado, quando nós não tivemos os campeonatos brasileiros de inverno, que alguns clubes vieram participar das competições em São Paulo no meio do ano, viram e entenderam o quanto é importante fazer uma competição bem feita. Ou seja, você ter uma competição bem organizada, oferecendo do melhor para o seu atleta, os resultados vão ser apenas consequência desse trabalho. De parabéns a todos, excelente resultado. Essa semana estarei em Colombo, vou acompanhar o Campeonato Brasileiro Júnior de Inverno, pelo menos nos dois primeiros dias, troféu Tancredo Neves, lá na sede do Santa Mônica, em Colombo. A gente se vê. Até lá.